A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos, capítulo 7, versículo 51, ao capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistísseis ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós os tornasteis traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, enquanto apedrejavam, Estevão clamou dizendo, Senhor, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte, Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isso, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, personagens envolvidos na morte de Estevão. O povo todo, os anciãos, os doutores da lei, Saulo. Quantas pessoas se envolveram e quando alguém está enfurecido, tem o coração também endurecido. E não é capaz de refletir, não presta atenção à palavra que é dita. E assim as pessoas fechavam os seus ouvidos àquilo que era dito pelo próprio Estevão. Tamparam os ouvidos, não quiseram ouvir aquilo que ele dizia. Lançaram-se sobre ele e vieram a matá-lo. A pedrejaram-no e ele entregou a sua vida. E aí, detalhe de não pequena importância. As expressões usadas por Estevão, que os atos dos apóstolos nos reportam, mostram que ele se identificava com o próprio caminho percorrido pelo seu Senhor. Em tuas mãos entrega o meu Espírito. Senhor, acolhe o meu Espírito. Palavras semelhantes. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Senhor, não os condenes por este pecado. Também nós, cristãos, somos chamados a acolher a salvação que vem de Jesus, a identificar-nos com Ele, com a força da sua palavra e com a força irresistível da sua morte e de sua ressurreição. É palavra de vida eterna. Amém.